salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o vídeo informativo rapaziada exatamente isso galera vamos lá vamos conversar um pouquinho aqui os caras mano você não grava mais vídeo se arrombado e calma família pô tá uns dias sem gravar realmente realmente eu tava nas minhas correrias mas assim é também que realmente o gta já não é a mesma coisa certo galera é verdade né o gta já não é a mesma coisa mais é mas só que a gente se a gente não com não manter ele vivo aí que vai ferrar de vez né enfim eu vou tentar fazer o máximo aí para estar votando com mais frequência nos vídeos aí tá certo e já começando nesse vídeo informativo que todo mundo gosta me cobre bastante xinga irmã seu viado do caramba traz o vídeo informativo lá que eu quero saber porque esse é um vídeo muito bom né que você sabe de tudo que tá funcionando em um vídeo só eu não preciso ficar postando os vídeos todos para todo mundo ver que tá funcionando já falo logo de uma vez e depois traz só traz coisa boa tem muita coisa boa aqui tem novidade vamos conversar um pouquinho vamos conversar um pouquinho galera sobre o que que tá acontecendo com gta é alguns de vocês viram alguma polêmica e falando que é o um fundador do jogo do nome gta 5 online né era um funcionário lá da da produtora rockstar games acabou saindo por motivos lá né motivos deles lá enfim então aquele cara galera é o cara que entrou trabalha entrou ali na produtora rockstar games e criou o nome gta 5 né então após a saída desse cara da produtora rockstar games né ele levou o gta com ele porque ele ele colocou o jogo dentro da produtora a produtora fez o que foi criar o jogo e botar ele para funcionar porém o nome gta 5 online é do cara ele teve as ideias ele bolou tudo o que a rockstar games foi o que foi produzir o jogo e botar ele para funcionar nas plataformas é isso que ela faz dá todo o suporte vai servir dois tudo e pá só que o cara saiu família o cara saiu e falou carai vai se fuder ou levar o jogo comigo o nome o nome é meu e levou o jogo e ainda processou a rockstar e aí o gta tá como e eu não sei família como que o gta tá o gta tá na banguela fi agora fudeu agora porra tá ligado é mais ou menos isso eu vou falar do jeito que vocês entendam eu não vou ser muito papo que até mesmo eu não tenho um entendimento só que a opinião clara mano já tava uma merda né tava parada agora não sei vai ter gta sei não sei vai ter gta expandido não sei porque agora quem produzia quem fazia era rockstar games o cara levou o nome do gta e aí não sei que porra que tá aí né aí tem ali as especificações que ainda continua na mão da take 2 mas a take 2 é dona da rockstar então ainda continua é rockstar não é bem por aí então é muita coisa que tá acontecendo eu não sei como é que tá o gta o gta como ele vai ficar se vai ter atualizações se vai ter atualização do final do ano expandida realmente agora com tudo isso eu acredito que sim né porque já eles já tinham explicado isso para gente já tinham falado já tinha pronunciado já tinha ali é é deixado claro que ia ter um gta uma atualização legal e na nova geração gta vai ficar expandido e tudo mais vai ter ainda não sei que agora bugou tudo a treta terrível rockstar processada em torno de 150 milhões pelo cara que saiu uma treta terrível envolve outro nome enfim tô entendendo um pouco mais disso daí mas o gta tá assim tá bom vamos falar um pouquinho sobre os gritos que estão funcionando hoje teve um pet no gta mas até agora não sabemos o que é o que eu vou trazer aqui é o que eu sei que tá funcionando e caiu não sei se é às vezes ela dá um petzinho lá mas não é nada dos nossos gritos que a gente costuma usar tá certo galera vamos lá vou começar aqui por uns gritos e uns aqui que eu anotei aqui eu vou deixar aqui para vocês para mim poder falar para vocês galera galera gc2f massivo sem mira diferente por top tá funcionando tá bom você pode pegar veículos aeronaves tudo aí né do amigo aí é funcionando então todos os vídeos que eu vou falar aqui todos os vídeos que eu vou falar você vai correr aqui embaixo vai lá nos comentários eu vou deixar fixado todos os links o nome do que o vídeo e o link na frente você clica vai lá deixa o like faz o vídeozão tá bom então não faz o lutezão lá para você então primeiro gc2f massivo sem mira diferente por top é o melhor galera solo duplicação massiva aquele que buga lá no bunker dentro do com e pá tem que ter tudo aqui local tem que colocar debaixo de um carro lá é queimado e pala que é queimado assim abandonado aí levanta tá funcionando também tá bom solo duplicação com duny aquele com o kit criminal que quem tem o kit criminal usa o duny que não cobra nada no duny vai lucrando a galera falou por irmão compensa pagar lá é quem fez a missão pagou 800 mil quem não fez a missão paga no duny um milhão e trezentos mas quando duplica no easy ele fica valendo dois milhões e trezentos ou seja você ganha um milhão de lucro para quem não tem o kit criminal quem não tem o kit criminal tem é faz a duplicação usando o duny que é grátis tá funcionando também dá uma olhadinha no vídeo você vai entender tudo que eu tô falando lá duplicação massiva com ajuda de amigo massivão bugante lá aquele rapidinho tá topzera tá funcionando também massivão a não é solo esse é massivão com ajuda de amigo tá avenger moda de galera para você que tem uma venger moda de ou quer receber uma venger moda de para você que tem uma venger moda de que é passar uma pro amigo e para você que não tem quer pegar de um amigo temos um método aqui no canal topzera tá aí tudo no primeiro comentário fixado tá solo bandito moda de família para fazer ali sem ajuda de ninguém o seu bandito moda de na arena temos aí o link para provar para poder fazer na arena no xbox e aí temos o link para poder fazer na arena solo para ps4 são links diferentes com as missões diferentes que você tem que adicionar na social club tá bom é traje do juggernaut é um monte galera de fazer em sessão que pega a parte de baixo topzera que buga lá na loja de máscara lá no canto perto do pier no canto da tela ali do mapa do lado esquerdo perto do pier perto da na loja de máscara topzera você consegue pegar a calça do juggernaut e montar vários trajes aí com isso tá bom funcionando tá é a traje bege de sessão topzera você pega a meia na canela você faz solo ali eu fiz um vídeozinho você pode mudar e fazer da sua maneira mas pegando a calça meia bege na meia na canela bege e aí bugando lá ficou um traje topzera tem um link aí vou deixar no comentário fixado como todos os outros que eu estou falando traje da swat da polícia galera galera quer pegar e para lá também tá funcionando para xbox one e ps4 tudo aqui que eu tô falando é para xbox one e ps4 tá bom é traje do alien que faz aquelas coisas coletáveis do salomão topzera tem um vídeo aqui para você seguir ali o tutorial e você conseguir pegar os objetos para o salomão que foi roubado e aí vou ele no final ele te recompensa com o traje do alien por trás da hora mano compensa fazer esse esse trâmite aqui traje do paramédico galera para você pegar o traje do paramédico usa para bastante coisa cinturão dele para topzera continua funcionando para xbox one e ps4 pular as missões do golpe do complexo galera as preliminares do golpe e aí você pula tudo as preliminares e vai direto para o golpe golpe do ato um ato dois e ato três de boa temos um vídeo aqui explicando como você pula mano topzera tá e para fazer o golpe do ato dois infinito que aquele que você dá um milhão ali para o seu amigo ali toda vez então quem tem o golpe do ato dois consegue repetir ele massivo porque se você não faz esse glitch que tem aqui no canal esse que eu tô falando é o golpe do ato dois infinito você é vai ter que toda vez fazer as preliminares para chegar no golpe não com esse esquema aqui você faz ele toda vez e fica dando dinheiro para o seu amigo se seu amigo tiver ele dá o dinheiro para você assim vocês pode trocar um milhão você dá um milhão para o seu amigo ele dá um milhão para você cada um tem que ter o golpe já lá do ato dois e você repete infinitamente tem um vídeo no canal segue lá que vai dar bom para você está a criar cor 3d galera na los santos tem um blitzinho top mano um vídeo que deu bastante views aí no canal vou deixar aí no primeiro comentário fixado também junto com esses outros aí você consegue criar umas cores moda de 3d bom o revólver da marinha para quem quer ter o revólver da marinha temos um vídeo aqui no canal também do do jack stripador que a gente vai atrás dele aí nascer na 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 cidade de los santos atrás desse cara né ele comete algum algumas com algumas coisas aí na sessão a gente vai atrás dele a gente mata ele depois a gente fica com o revólver da marinha que ele tá beleza glitch só para ps4 tá bom galera vou deixar um tutorial de como usar o seu save wizard para quem tem ser wizard para quem não sabe que é ser wizard com vários vídeos no canal temos a parceria luiz weber aí da descrição né o contato dele de você comprar o seu save wizard porque porque no ps4 temos um frozen money de você comprar tudo de graça com dinheiro congelado então um save wizard você consegue fazer isso solo mas você precisa comprar chave para acessar o save wizard então tem um tutorial legal de como você fazer todo esse esquema usando um pc ou notebook tá bom mas você precisa comprar o seu save wizard é a chave para acessar o programa e aqui temos um parceiro luiz weber no primeiro comendo na descrição temos uma parceria com ele se você ir lá e falar vim pelo canal do irmão só de você falar isso você ganha de 30 a 40 reais de desconto mas você precisa falar vim pelo canal do irmão falou que veio pelo canal do irmão aí você ganha esse desconto para ser parceria oficial com o canal luiz weber compras pelo mercado livre compras é para ganhar o desconto ele vai te explicar como você faz lá o cara vende a 10 anos no mercado livre ele não tem uma só sequer é reclamação do trabalho do cara 100% de confiança indicação minha parceria total 100% com o canal irmão games pelo que veio pelo canal consegue descontão então vou deixar o vídeo de como usar o save wizard e vou deixar o vídeo de como fazer após você fazer todo o processo de colocar o save wizard na conta para a gente poder fazer o glitch usando esse programa e é o glitch de frozen money então vou deixar o link de como usar e o link de como fazer o frozen money os dois links um na sequência do outro para você entender exatamente como funciona tá bom e o glitch só para xbox one frozen money só que de xbox né só para xbox mas só que do modo história família só dá para fazer o frozen money hoje atualmente frozen money realmente ali dinheiro congelado no modo história tá bom galera e também temos de como ir passear na cidade de north yankton que só funciona para xbox 1 galera só funciona para xbox 1 você consegue passear numa cidade que fica flutuando no mapa do modo história e você consegue lá que aquela cidade do gelo temos as placas yankton né é a cidade que chama norte em yankton tá bom só funciona para xbox one também e temos uma novidade aqui eu consegui desvendar o mistério ali como fazer o rc tanque modded eu vou postar para vocês em breve no canal secundário então siga eu também no canal secundário lá sai coisas que no primário não sai tá bom então fica ligado aí eu consegui desembolar o método aí para fazer o rc tanque modded beleza para você que não tem também espero que vocês tenham gostado das informações vou ficando por aqui um grande abraço deixa o like hein e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto like no vídeo aí família tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri